Ivan Júnior, secretário estadual de Recursos Hídricos, já temia que a suspensão pudesse ocorrer. Pensando nisso, chegou a se reunir na Assembleia Legislativa com entidades civis e comissões do Estado da Paraíba e do Ceará para alertar a situação. Também foi feito contato com Éder Barbalho, ministro da Integração Nacional, para sugerir a contratação emergencial de uma empresa caso a licitação fosse suspensa, como aconteceu. Até porque se enquadra dentro de uma situação de emergência. Nós temos o Rio Grande do Norte com mais de 150 municípios em estado de emergência em relação à seca. Nós temos aí o Ceará na situação grave, também a Paraíba. Então tem todo o enquadramento que dá legitimidade para tomar algumas providências para ser concluída essa obra. Não podemos esperar que seja discutida só essa ação na justiça que possa levar meses ou até anos. A suspensão ocorreu porque durante a licitação foi escolhida a empresa que estava em terceiro lugar. O resultado foi questionado pelas outras empresas e houve o pedido de eliminar. Agora o ministério vai recorrer da decisão. O secretário diz que o governo do Estado está fazendo a sua parte, mas que a União precisa agilizar a transposição, já que a população sofre com a seca que assola o Nordeste há mais de cinco anos. Nós estamos perfurando poços em locais que têm condições, tanto no sedimento como no cristalino, buscando amenizar essa situação da seca. Foram mais de 1.300 poços perfurados de 2015 até o momento. Estamos implantando dessalinizadores em diversas regiões do Estado. Alguns poços que têm uma boa vazão e a água não é próprio para o consumo humano. Estamos implantando esse sistema de dessalinização de água. Estamos também construindo e melhorando alguns açudes, pequenas barragens para também ser mais uma garantia hídrica para algumas cidades. Estamos licitando agora novas cisternas que serão construídas também. Estamos construindo a Barragem de Tuicica, que é outro grande reservatório do Estado, que vai ajudar nesse trabalho de armazenamento de água. E estamos ampliando as adutoras. O trecho norte é o único que ainda não foi concluído no projeto de transposição do Rio São Francisco. Seis empresas participaram da licitação. A transposição seria uma grande contribuição, até porque nós tínhamos a ter a certeza que o rio, podemos dar um exemplo, o Piranhas agora, o rio Piranhas vem desde a Paraíba, com a barragem de Coremas, Mãe d'Água. Alguns trechos já não têm a passagem da água pelo volume, bastante reduzido. E com a chegada da transposição do Rio Grande do Norte, nós íamos ter a perenização. Essa água ia conseguir descer até o Rio Grande do Norte. Com isso, ajudamos em alguns projetos.